Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Passando aqui hoje para estar trazendo esse lindo, maravilhoso sabonete aí para vocês, uma multiplicação desse sabonete, tá? Tá acompanhado aqui com os meus tchucu-tchucu aqui, os meus macaquinhos, tá? Lindo o sabonete, gente, já tá aqui plastificado o nosso sabonete, tá? Então, ficou lindo, maravilhoso, então não pula o vídeo, tá? Vamos seguir certinho, passo a passo, para que não venha estar dando errado. Então, vamos para o passo a passo. Como diz o canal, dica de economia, então vamos ter que economizar. Aqui nós vamos estar fazendo um sabonete, é uma multiplicação, é uma multiplicação de um sabonete usando a base caseira. Vocês que não podem estar usando soda, tem essa base aí no canal, ó. Gente, a base é muito, muito boa mesmo, super dura, tá? Dura, dura, dura mesmo, ó. Tá? Então, eu vou estar usando essa base, tá? Eu vou estar usando aqui esse sabão, que é um sabão artesanal de coco. Ele contém o óleo de babassu, tá? Então, ele vai estar aí protegendo, né? A nossa pele, tá? Ele não vai estar deixando danificar a nossa pele, porque é um sabão aí que já vem tratado. Nós vamos estar usando ele, então, esse sabão. Vamos estar usando aqui dois sabonetes, gente. Eu vou estar usando esse salvo de alecrim. Eu amo esse sabonete, não preciso de você usar essência. Vou estar usando dois. Vou estar usando meu óleo corporal. Se vocês não tiver óleo corporal, pode estar sendo óleo de coco, óleo de azeite. Vou estar usando meu extrato glicerinado aqui de camomila, tá? Vocês podem estar usando a preferência de vocês. Eu vou estar usando aqui minha glicerina. glicerina. Eu sempre desenrolo a língua. Minha glicerina caseira. E pra dar um charminho no nosso sabonete, vou estar usando a sementinha, tá? Aí vocês podem estar usando qualquer tipo de sementinha aí que vocês... Eu estou usando aqui a lixinha, tá? Mas se vocês quiserem estar usando a outra também de maracujá, tá? A que vocês estiverem aí na casa de vocês. É pra dar um charme. E aqui tem as minhas formas, minhas forminhas que eu vou fazer decoração. Então, o que eu vou fazer? Eu estou com minha panelinha aqui em fogo. Já tem ali 400ml de água, tá? A água fria mesmo. Não é água quente que eu vou fazer. Eu vou estar ralando meu sabonete, meu sabão e volto com vocês. Gente, aqui eu não falei pra vocês, né? O peso da base aqui, ó. Tem 240g de base, tá? 240g de base. Aqui 200g do meu sabão. E cada sabonete desse aqui contém 90g. Tudo bem? Gente, então voltando aqui, ó. Já piquei a minha base, gente, ó. Essa aqui é a minha base, tá? Olha que linda que ela tá. Meu sabonete, meu sabão. Tá por baixo. A panela ainda tá meio pequena aqui, mas vai ficar assim mesmo. Tá caindo aqui. Vamos catar. Tá? Então, gente, aqui o que eu vou fazer? Vou estar colocando meus 400ml de água, tá? Deixa eu marcando aqui pra vocês verem certinho. Vê se tá pegando, bonitinho. Ó, vou estar colocando aqui meus 400ml de água. Aqui eu vou estar colocando a minha glicerina caseira, tá? Deixa eu colocar aqui. 40ml de água. 50ml de água. 50ml de glicerina caseira. Gente, às vezes você está perguntando, ô, o que que tem na glicerina? Quando eu fui fazer ela, eu coloquei um galinho de alecrim, tá? Pra tá fervendo junto. Então, aqui nós vamos... Vamos dar uma mexida agora, né? E o nosso extrato e o nosso álcool, nosso álcool corporal, vou estar deixando somente depois que eu tirar do fogo. Principalmente o álcool, gente. Não leva álcool no fogo, tá? É muito, muito perigoso, tá? Então, o álcool com fogo não combina. Aqui eu vou dar uma mexidinha. Pra dar uma desmolecida e antes levar pro fogo. Então, lembrando, minha água aqui tá fria, tá? Não coloquei água quente, coloquei água fria. Me fala de qual cidade que você está assistindo esse vídeo. Deixo o nome de vocês pra que eu possa estar mandando um hiper beijo pra vocês. Tudo bem? E se vocês estiverem gostando, deixa já o joinha de vocês. Que eu tenho certeza que vocês já se inscreveram no canal, né? Às vezes, se vocês esqueceram, então já se inscreva. Se vocês quiserem que eu traga alguma receitinha aí, tá? Na área de saboaria, na área de culinária. Entra aí, comenta. Eu vou estar trazendo pra vocês. Agora aqui, então, eu vou dar uma mexida boa. Eu vou estar levando pro meu fogo. Gente, então aqui, ó. Tá aqui no meu fogo, gente. Fogo baixo, tá? Vai mexendo aqui até dissolver totalmente. Sempre em fogo baixo. Pra não correr risco de... De tá queimando. Então, eu vou mexendo aqui. Assim que eu for dissolvendo, eu vou voltando com vocês pra esse vídeo não ficar muito prolongado. Mas é bem, gente, ó. Já tá dissolvendo. Tá? Já tá derretendo lá. Ó, vocês tá vendo, né? Então, é bem prático. É bem rápido. Gente, então aqui, ó. Gente, é bem rápido. Faz o que uns... Acho menos de cinco minutos que eu tô aqui mexendo, ó. Já tá dissolvendo. A base é maravilhosa. Eu vou estar deixando ela aí, tá? O link dela aí pra vocês entrarem sozinho. Ah, eu vou deixar aqui mais, ó. Um minutinho só. E já vou estar tirando e levando lá pra minha mesa. Gente, então aqui, ó. Voltando aqui, tá? Eu ia estar colocando o extrato aqui de camomila, mas eu resolvi. Como é salve alecrim no sabonete, eu vou estar colocando o extrato de alecrim que eu tenho aqui, tá? Então, é uma combinação aí pra o nosso sabonete. Eu vou estar colocando aqui... Ó, tem uns pedacinho do alecrim, tá? Que eu tô colocando... Não vou tirar. Eu tô colocando 50 ml do nosso extrato aqui de alecrim. Quando vocês for fazer o extrato de vocês, se vocês quiserem, tá tirando. Meu alecrim, depois tapoão, vocês tiram, mas eu não tirei. Eu deixei. Porque aí a gente pode estar usando até como esfoliante, né? Mexe bem mesmo pra estar agregando, tá? Agora eu vou estar usando o nosso óleo corporal. Gente, eu tirei a luva do mamão. Porque... Pra mexer no celular. Porque senão fica muito ruim com o celular. Pra estar mexendo. Vou estar colocando 10 ml do nosso óleo corporal. Tá? Se você não tiver óleo corporal, óleo de azeite, óleo de coco, como eu já falei pra vocês. Tá bom? O óleo é pra hidratar, né? Nossa pele. Nossa pele ficar mais hidratada. Gente, vai ter um cheiro maravilhoso. Aqui, gente, eu preciso de 50 ml de álcool. Eu tô usando aqui o álcool 46. Tá? Pode ser até o álcool 70, álcool cereal. Não pode ser o álcool de posto. Porque o álcool de posto não pode entrar em contato com a nossa pele. Eu coloquei aqui, eu tenho dissolvido aqui, ó. 50 ml de álcool no meu corante. Tá? Então, eu vou estar colocando, despejando e já aproveitando, já dando uma corzinha no nosso sabonete. Não vai pegar muita pigmentação, não, porque fica muito clarinho. Mas eu não quero ele muito escuro também. Tá? Eu vou colocar tudo, porque aqui eu já tinha medido já os 50 ml, tá? Do álcool. Mexe bem mesmo. Tá agregando aí os produtos. Gente, agora pra dar mais um charme no nosso sabonete. Nós vamos tá aqui usando a lixia, ó. Tá? Eu vou colocar por um mesmo, ó. Coloca um tanto, um tanto bom, pra ficar bem, bem esfoliante mesmo. É opcional, tá, gente? Se vocês não quiserem, não precisam estar usando. Tá? É mais pra estar usando esfoliada mesmo na pele. Gente, eu amo usar a lixia no sabonete. Além de esfoliar, ser muito bom, não machuca a pele. Então, gente, ó. Muito cheiroso, maravilhoso, ó. Gente, ficou perfeito. Perfeito, perfeito. Meu celular tá focando, tá desfocando. Olha que lindo que ficou. Gente, então eu vou tá colocando aqui na minha forminha, tá? E volto com você. Vou tá passando pra essa vasilha aqui, ó. Pra ficar mais fácil De eu... Tá colocando na minha forma, tá? Gente, então aqui, ó. Tá? Eu já enchi minha forma. Duas forminhas. Deu 12. E essa outra forminha aqui. Gente, essa aqui, ó. Eu fiz uma brincadeirinha com ela. Eu joguei a chia por cima dela. Olha que lindo que ficou. Gente, meu celular tá desfocando. Ó. Gente, vocês acreditam que já... Vocês acreditam que já tá endurecendo. Eu tive que colocar bem rapidinho. Porque, ó. Por cima, ó. Já tá, ó. Já tá duro, ó. É muito rápido. Vai endurecer muito rápido. Tá? Então aí, deu 12. 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, sabonete. Gente, é ou não é uma economia? Então, assim que ficar pronto, tá? Eu vou botar isso. E aí, eu volto com vocês. Beijinhos. Até mais. Tchau. Gente, aqui já se passou uma semana. Tá? Então, aí já tá super duro. Tá? Já tá no ponto aí de tá... Tá sendo usado. Não precisa estar esperando uma semana, tá? Agora aqui, eu vou tá... Vou tá enrolando ele no papel filme. Gente, ficou super fofo, gente. Amei. Olha que lindo. Olha que lindeza. Ó. Esse aqui, a sementinha, a chia, ó. Veio aqui tudo pra cima, ó. Tá vendo como é que ficou? Olha que lindo que ficou, gente. Ficou muito, muito, muito bonito mesmo, tá? E ficou bem durinho. Gente, então, deixa bastante joinha, tá? Você está chegando no canal pela primeira vez. Não esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho pra mais notificação. É muito importante você estar ativando o sininho. Pois só assim o youtuber vai estar entendendo que você está gostando. E vai estar mandando vídeo diretamente pra você. E eu quero estar pedindo de coração aí pra vocês, tá? Que vocês vêm estar sendo membro aí do canal, tá? Pra estar me ajudando, tudo bem? Então, gente, se vocês gostou, entra, comenta, tá? Compartilhe com os amigos de vocês. O que é bom pra gente, é bom para os amigos. Então, eu vou ficando por aqui. Não, eu vou ficando nada, gente. Eu tô esquecendo. Vou fazer o teste de espuma, né? Todo mundo ama o teste de espuma. Na moda do outro aqui, a gente mata a cobra e mostra o... Quer dizer, mata a cobra e mostra o pau. É isso mesmo, né, gente? Então, eu vou lá com o teste de espuma. Vou estar pegando este aqui. O maiorzinho, pra gente ir fazendo o teste de espuma. Eu vou fazer o teste de espuma aqui mesmo, na minha pia, da cozinha, tá? Gente, tá bem, bem, ó, bem duro mesmo. Gente, olha aqui. Nem comecei, nem molhei direito. Olha o tanto que a gente tá espumando, gente. Olha o tanto que ele tá bem duro. E o cheiro muito, muito bom. Então, vocês comprovou, né, que vale super a pena aí uma economia e tanto aí, tá? Pra vocês estarem fazendo aí no dia a dia, tá? Pra vocês estarem usando, pra vocês estarem adquirindo uma renda. Gente, então, eu vou ficando por aqui com o nosso sabonete. Então, um forte beijo aí, tá? Um abraço no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se vocês quiserem que eu trago mais alguma multiplicação, entra, comenta, que eu vou estar trazendo aí pra vocês com o maior amor e carinho. Então, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.